E a Bad Bunny, Bad Bunny aqui, mais uma vez aqui, fazendo um vídeo pra você, mundo 684, é isso aí, Bad Bunny na área, vamos estar fazendo aqui mais um vídeo pra você, mas antes de a gente fazer o nosso vídeo, lógico, que a gente sempre tem que fazer aqui, aquele, aquela, aquela merchandise, aquele, né, o nosso amigo Desce que está aqui, leva o 40 ao castelo do Desce aí, certo, 77 mil de pau, e a nossa amiga André, que te deu uma sumida agora, André, se tiver um vídeo, volta aqui, né, André, que sempre está aqui, o pessoalzinho aqui do mundo, certo, sempre está aqui, então, fazendo aqui o nosso update, você viu que tem um shield em cima do meu castelo, três dias de shield, está lá dois dias ainda, então a gente está com um shield, belezinha, aqui no nosso update, finalmente, hein, olha aí, ó, finalmente, vamos aqui, levar o nosso depósito, a, certo, ao 36, então, mais uma vez, clicamos aí, vamos levar isso aí no 36, o nosso depósito no 36, aí sim, vamos poder levar o nosso, a nossa muralha ao 36, né, ao 37, aí continuar aí com o nosso castelo, fazendo aqui, sempre o boost aqui, né, o, dando uma, como vamos dizer assim, dando uma carregada no boost aí do, do nosso azurite, para, lógico, lógico, para dar mais azurite, para a gente poder aí, continuar nesse castelo aí, maneiríssimo, certo, então, a gente vai fazendo aqui, devagarinho e sempre, 36, 36 aí, ó, subindo, agora vamos ter que esperar um pouquinho, porque é 44 mil aí, para chegar nesse castelo, né, mas vamos ver aqui quanto que é a nossa parede, a nossa parede é 18 mil azurite, então, a gente vai estar esperando aí, para fazer este update do nosso muralha, e aí sim, o nosso castelo magnífico aqui, falou? Eu deixo um abraço para todo mundo aqui no nosso mundo, eu vou fazendo aqui o nosso mundo devagar e sempre, vou fazer o meu royal aqui, que eu não fiz ainda, certo, de boazinha, tranquilo, suave, como sempre, e eu vou levando o meu castelinho aqui de boa, falou? Espero que você tenha gostado mais um vídeo aqui, certo, do nosso Bad Bunny, Bad Bunny já chegando aqui, certo, do nível 37, daqui a pouco eu vou chegar no 37, aí vai ser show demais, hein? É isso aí, um abraço para você, aqueles fogos de artifício aqui, o novo, temos aqui, ó, olha só que bonito que esse está aqui, certo? Vamos jogar ele para você ver, olha só que maneirinho, pouquinho, dá uma olhada, olha aí, que lindo, cara, ah, W, O, A, I, ó, ó, viu aí? Os fogos de artifício muito lindo, como sempre, a gente tem uma novidade aqui para você, rolando aí os fogos de artifício bem maneirinho mesmo, hein? Bonito, gostei, gostei do novo fogo de artifício aí, eu sempre gosto, né? Eu gosto bastante, eu acho que isso aí é uma coisa bem bacana, mesmo sempre tem que ter aí os fogos de artifício, tinha que dar para a galera motivar a galera mais. Falou? Um abraço para você, a gente volta aqui, aqui nesse mesmo canal, neste mesmo WebTV com muito mais vídeos para você, falou? Um abraço e até!